E aí pessoal, esse é mais um vídeo das Belém Meninhas Então gente, o vídeo de hoje é Entregando os presentes de Dia das Crianças E a gente também pode gravar um vlog do nosso Dia das Crianças, né? Antes de mais nada, um Feliz Dia das Crianças Para todas as crianças que acompanham o canal Também para todo mundo que conserva sua criança interior, né gente? Se que a gente deixar de ser um pouco criança, tá? Exatamente Gente, mas antes de começar esse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like, seguir nas redes sociais, seguir o Instagram do canal Ativar o sininho das notificações Não esqueçam da nossa hashtag Um milhão mesmo, é um milhão mesmo, é um milhão, é um milhão, é um milhão Deixar o seu like, se inscreva, deixe a gente nos comentários E é isso, papá Por que você não tá feliz que eu odeio esse ano? Peraí, tá faltando alguém E a gente tá indo lá buscar agora, quem é? Giovanna A gente tá indo lá buscar a Giovanna Que ela também vai gravar esse vídeo com a gente E eu quero o meu presente Será que tem? Será que tem presente? Será que tem presente? Vamos ver, vamos ver Gente, já volta com a Giovanna aqui, tá? Ó, gente, a Giovanna tá vindo lá, ó Olha, tá vendo que eu tô gravando ela Ó, chegou Oi Oi Meu Deus, é minha avó A Giovanna tá pensando que é pra ela Ih, minha filha, não é pra Julinha esse aqui É pro Arthur, né? É, esse é pro Arthur e aquele ali da Julinha Por que que ela tá pensando que é pra ela? Eu não sei, eu acho que ela tá pensando que ela é criança aí, tá, né? Eu tô criança Eu tô aqui É pra ela, tá? Não é pra você não, Felicia Eu acho que ele precisa de escrever ainda Aqui, eu nem escrevi, ó Esqueci até de escrever o nome do Arthur Esse aqui é o do Arthur? É Esse aqui eu não consigo drogar Não, Giovanna Aí, mim Tu sopa, faz um É E o meu só no Natal Só no Natal e o aniversário, ainda é junto Você tá se comportando? Não Não Você tá obediante? Não Vou ter que lavar teu ouvido Vou ter que levar você Ah, eu tô lá pra mim pra te ouvir Gente, aqui, ó O presente do Arthur Giovanna comprou pra ele É do tamanho dele, eu acho O boneco É do tamanho do Arthur Eu acho que é pra Giovanna Como que ele tá aí Eu mostrei agora pra ela Papai Papai O que que ele tá me olhando? O que que foi? O que é que ele tá me olhando? O que é que ele não, eu não sei É, minha avó deu pra ela Ó, já é um presente Aê Aê Mamã Eu queria ser presente Gente, eu tô aqui Comece Sobe. Sobe. Vai lá pro quarto de você. Aí tu rir, né? Ah, eu quero tirar uma foto depois. Já foi? Agora chama Arthur. Você precisa de escrever. Ah, Gabri, não sabe ler. Ah, não sabe ler. É pra fazer aí dentro. Me dá o... Cada um segura o seu, né? Cada um segura o seu. Eu vou botar tudo aqui. Cada um segura o seu. Você, ó, começa assim. Giovanna entra, aí eu vou estar lá filmando. Aí eu vou e dou meu celular pra Giovanna. Entendeu? Gente, tinha uma Barbie grávida. Que ela ia... Grávida? Tinha, tinha uma Barbie grávida. E aí você coisava... Ela ia usar. Eu tinha uma Barbie dessa. Mas aí tava muito falsa, cara. Eu falei... Ai, mas ela tá muito falsa. Ah, não é Barbie. Barbie não, né? Era Barbie, tá Barbie. Mas a cara é muito fria. Era Barbie igual a cara estranha agora. Vai. Então cada um vai dar o seu. Pode vir. Pode vir. Ou... Não, chega pra cá. Como é que fala? Obrigada. 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 Olha. Mel, tira a chupeta pra falar. Eu vou. Eu vou longe. Meu Deus, Valentina. Meu Deus, Valentina. Espera. Calma. E cadê o verde da tinta que se abre? É. Ih, linda. Deixa eu ver. Ele é pra cá. A gente quer ver. Mostra aí, pessoal. A Poli Grande. Nossa, ela é linda. Olha. Calma. Pera aí, que tá presa aqui, ó. Pera aí, tá presa. Deixa eu tirar pra você. Quando você vai gravando aí. Ui. Já tira. Já é. Gente, linda essa Poli. Olha o cabelo. O que que é isso? É uma prancha? É uma prancha. Olha, Poli. É a aventureira, Poli. É a aventureira. Ai, que linda. Ih, quer pular a minha frente, gente. Eita. Um abraço. Ué. Calma, calma. Muita calma. Só pra eu gravar. Mais, Poli. É Barbie. Barbie. Só faltava na minha coleção de... Aaaaah. Só faltava na minha coleção. Que lindo. É o Barbie da Chelsea. Adoro. Minha casinha vai tomar rosa. Eita, pessoal, cara. Que lindo. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí do lado da Poli. Pera aí do lado da Barbie. Pera aí do lado da Barbie. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Pega os outros. Pega os outros. Vai, mãe. Agora você. Mammy. É um abraço, não. Ela fica sem graça, tadinha. Ela adora esses papéis. É bom, né? Vamos tirar, rajear. Brulha, não. Você deu o velho. Ah, não. Que susto. Eu achei que fosse coisa não. Calma aí. Não, não, não. Dá forte. Mostra aqui. Olha. Agora vai ter três nenéns. Por quê? Porque na minha cabeça tem um neném. Mais um, Valentina? Não para não. Ah, que bonitinho. Agora toma. Cadê o braço da irmã? Tem mais. Tem mais. Chega não? Somos quatro. Daqui acabou. Que lindo. Mais neném. Agora tem o carrinho para levar neném. Deixa eu ver. Gente, que lindo. Olha essa Barbie. Nossa. Calma aí, calma aí. Ai, que lindo. Olha, Valentina. Olha, a amiga da irmã da Barbie. Tem, olha, agora tem três mamadeiras. Olha. Um monte de neném. Dá para botar todos os nenéns na montanha-russa. Você tem vários barcos de uma pole. Montanha-russa não. O que é? É, qual o nome? Roda gigante. Roda gigante. Ah, Pony, dá para você levar para a escola porque ela é grande, Valentina. É, para mexer com as suas amigas. Ela é lindo. O cabelo dela, solta o cabelo dela. O cabelo dela está com elástico. Não, já soltou. Não, está solto? Não, é porque o cabelo é assim, né? É maresquinha. Ai, que lindo. Cheirosa? Cheirosa? Sapato até escorregadinho. Escorregadinho. Vamos ver o pé. Ah. Pé. E aí, você gostou, Valentina? Gostei. Você amou seus presentes? Amei, tem mais? Cruz que é, Valentina. Ainda não vim, né? Ele me tirou um cacabete. Olha, apareceu na bunda. Ó. Bota ali para o pessoal ver seus presentes todos. Ah, é para a gente tirar uma foto. Gente. Elas fazendo pôr. Esse aqui foram os presentes da Valentina. Valentina, eu amei em todos. Sério. Eu amei em todos também. Muito legal. Dá para você fazer na casinha, só que a casinha é grande mão. Botar até um parque de diversão lá dentro agora. Calma, filha. Vamos finalizar ali. É, depois a gente abrir. Gente, lindo. Olha que lindo, gente. Nossa, é lindo. Olha que lindo. Mostra atrás, aquele lindo. Jaime. Ai, estou brincando. Gente, esse também. Olha. É tudo lindo. E aquele lá? Gente, esse também. Essa mulher tem linda. É, meu lindo, né? Esse carrinho vira bebê conforto ainda, Valentina. Olha que chique. É lá do Arthur. Olha, vira bebê conforto. Olha, vou levar a mão do Barbie. Meu Deus. Olha. Que intimidade. Muito valer. Então, vocês gostaram. Você gostou, né, filha? Gostei, amém. A gente demorou um ano para escolher esses presentes, né? Olha o que eu descobri. Ou nem fala. Eu vou ir na loja, na outra e na outra. Aham. A gente parece que é para a gente. A gente vira criança, né? Olha o que eu descobri. Dá para tirar. Ah, mas aí não foi. Tira, não. Só é tão bonita. É o que faz ela ficar pequena. Não pode tirar, não. Porque quando ela quiser ficar pequena, ela aperta aí. Quando você dormir, ela aperta para ela ficar pequena. É. Ah, não. Bom, gente, vai ter cada brinquedo. Um vai lindo que o outro. Porque é assim. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Vem muita novidade. Dá para dar banho. Mas assim, essas bonequinhas da Barbie eram iguais que eu tinha. Essa boneca aqui era minha. É, a Barbie tem muitas coisas, né? A Barbie tem muita coisa. Eu quero a câmera Barbie, amor. Os bebês só estão mais nutridos aqui. Só falta a câmera Barbie. A nova que tem. A família é toda junta, então foi aqui. 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 Vai ter que ter uma vaquinha, gente. Uma vaquinha vai ter que ter um repanho. É 2, né? É 2,300? Não. Estava 1.200 na americana. Ah, eu vi. Aí a gente diz que aquela é maior, mas eu acho que tem maior. Tem o castelo agora também, né? O castelo é... Nossa, linda. A Barbie. A Barbie. Vamos finalizar. Finalizando, beijão. Papai, aquela que tem luz e bota a música não é a maior, por causa da Barbie? Não. A da Marcela é maior. Não. Ela tem que ter piscina. A da Marcela... Ah, essa também. A da Marcela é a edição anterior dessa. Aham. Vai. Ô, gente. O vídeo foi esse. Olha, apareceu de novo, gente. E, novamente, Feliz Dia das Crianças, para todas as crianças que assistem a gente aqui. Derecha Feliz Dia das Crianças, papai. Feliz Dia das Crianças! E aí, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês não gostaram. Siga nas redes sociais e ativar o sininho das redes sociais. Tchau, tchau.